Rapaziada, tá precisando de cristais aí? Tá querendo reforçar sua conta? Mano, eu apresento pra vocês o rei do coins Com eles vocês vão conseguir adquirir cartão da Google Play de uma forma bem fácil e bem rápida Então se você tá pensando em fazer uma recarga no jogo, primeiro link da descrição aí, tamo junto galera Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo E o vídeo de hoje eu vou jogar aqui com o Goranzinho da Faixa da Sorte Então vamos que vamos aí, PVP maroto com a minha equipe de Regeneration E o Goranzinho da Faixa da Sorte aí, ô brabo, a lenda Pra quem não sabe, ele é com o Piccolo assistente, né? Mas ele só, olha lá, o Piccolo morre, aparece lá, o Goran fica mais fraco Quando ele fica Revive, né? Quando ele revive ele fica mais fraco Então temos que aproveitar esse Goranzinho aí da Faixa da Sorte, ô brabo, a lenda, mano, beleza? Opa, eu fui aqui equipamentos que não era pra ir Vamos aqui no PVP maroto, já deixa o likezinho, se inscreve no canal, ativa o sininho Vamos que vamos, queria muito esse Goran, porque eu acho ele muito maneiro, mano Acho esse Goranzinho aqui brabo demais, junto com o Piccolo aí Então vamos ver como é que é a gameplay dele aí com vocês, vamos lá, mano Já vou aqui na partida do PVP e vamos ver se a gente vai conseguir ganhar alguma partida ou não Lembrando que eu não ligo pra perder, pra ganhar Estamos aqui só pra jogar com ele mesmo, pra ver se ele é maneiro mesmo, beleza? Então, vamos lá, mano, vamos lá Se perder ou ganhar, vai estar no vídeo Se for humilhado, vai estar no vídeo, entendeu? Então vamos lá, mano, ver se a gente consegue ganhar É a equipe que eu vou utilizar, é o Gohan recebendo buff aqui pro Majin Buu, né? Do Majin Buu, o Piccolo, Zenkai E também o LF do Cell recebendo buff de Zenkai aqui da 21 e do Janei Vamos lá, então, ver se aparece algum oponente aí pra gente jogar contra, mano Vamos lá no Dragon Ball Legends Aí, ó Primeiro adversário, Godita Ultra, beleza? A equipe dele não tá tão forte, tá no rank 55, não tô jogando muito PVP essa temporada A equipe dele tem Godita Ultra, Goku Cara, eu acho que ele vai de Godita, Goku Mui e Godita Roxo, talvez Vamos lá É, vamos assim, vamos assim Ele não tem... Cara, eu acho que eu não vou jogar de Cell Eu acho que eu vou jogar de... Tô pensando aqui em jogar de 2 Majin Buu Quer dizer, 2 Majin Buu não, Majin Buu e Gohan, 2 verde Acho que eu vou de 2 verde, ele não vai com roxo Eu acho Eu acho que ele vai com 2 azul, vamos ver Vamos ver Então eu não botei o Cell, até porque ele não tem verde ali, né? Então o Cell não vai ganhar na vantagem nunca Aí, foi de 2 azul, demos sorte já Já demos sorte que a gente foi de 2 verde Então, vamos que vamos aí, rapaziada Ver se vai dar bom essa batalha aí Com o Gohanzinho, faixa da sorte O brabo, a lenda, mano Comentem aí já outros personagens que vocês querem que eu faça PVP Talvez o próximo será o Godita Super Saiyan 4 Talvez Se vocês comentarem aí que querem o Godita Super Saiyan 4 vai ser ele Eu também não fiz gameplay dele muito tempo atrás aí que eu queria pegar ele Peguei basicamente esse ano, né? Foi o final do ano passado que eu peguei Então talvez eu faça a gameplay dele agora Eita, já dei mole Calma aí Chama o Madibu aqui, né? Porque pra apanhar é com ele Esse Madibuzinho aqui é brabo Respeito Vem, Go Toma aí Toma O Goku dele tá bom, mano Cara, o meu Madibu vai recuperar bastante vida Então eu tô suave, né, mano? O Goku dele pode bater aí tranquilamente O que quiser Beleza Chega, Goku Acabou, acabou também Pô, já Tá de sacanagem já Aí a nossa vida que a gente recuperou Ele deve ter ficado meio puto, né? Meio pistola Toma aí Se ferrou, otário O que quiser Ih, ele é bom, rapaz Ele se esperou Bonito Beleza Até agora tá suave Tão apanhando aí Show Tá, o Goku dele não acaba o que não, pô? Que isso, mano Que isso, mano Calma aí Trazer aqui o nosso querido Gohanzinho Da faixa da sorte Pra segurar essa porrada Do Goku Muy Cara, eu acho que o problema Quer dizer O complicado do time dele É o Goku Muy, né, mano? Tá enchendo meu saco Calma aí Vamos lá Nosso Gohanzinho já Agora vai como? Agora nosso Gohanzinho vai como? Dando mole também Ih Nossa, eu dei mole Era pra deixar Porque ele é revive, né? Ele ia voltar Ele ia voltar Troquei pro Pico aqui Dei mole, dei mole Mas vamos ver Primeiro Hum, já era Perdei um Pico Nossa, a primeira partida Aí tá uma merda, mano Tão perdendo aí já Mas acontece, acontece Temos que se adaptar Essa equipe aqui Que eu não joguei muito Com ela ainda Então vamos se adaptar a ela Ih, não morreu o Pico Não morreu o Pico Maravilhoso O cara mandou o RR E o Pico não morreu Beleza Cara, ele vai trocar Pro Vedito, né? Não trocou Show Então toma Agora ele troca Cara, é esperta, hein Carinha esperta, hein? Beleza, vamos lá Pula Não pulou Troquei Toma Exit Dural Isso aí Boa Agora ele foi esperto Pensei que tava tudo perdido Mas não está tudo perdido Não está tudo perdido Majin Buzinho Maroto Igzei Goku e filha da mãe Toma Gohanzinho Faixa da sorte Pra cima do Goku Vai no RR Blastzinha Blastzinha Vamos ver Só Blast Ah Me ferrou Toma Tchau Respeita o meu Gohan Gohan Toma Toma Vai Gohan Respeita Moleque Já foi Já foi É isso aí Pula pro lado Toma Ó o Gohan Finalmente imitando Parecia que estava tudo perdido Mas ele conseguiu Fazer uma jogada incrível Tá, vou deixar Porque tem o revive aí Vamos ver se ele vai voltar a vida bonitão Ih, não mato ainda não Me mata aí cara Me mate Eu quero voltar a vida Eu quero voltar a vida Vai Não, assim também não Mata de uma forma mais suave Isso Não sou quente Agora eu volto Easy Gohan Piccolo salva a gente E agora o bagulho fica louco Agora o bagulho fica louco O Gohan chorou Já era Se o Gohan chorou Já era Se o Gohan chorou Já era É agora O que quiser Gohan Mas sentou É isso aí Ô brabo Segura o monstro Segura o Gohanzinho Da faixa da sorte aí Ô brabo Primeira partida aí Primeira vitória No início Parecia que a gente ia perder Mas deu bom Deu bom Beleza Aí sim Ô brabo A lenda Vamos aí pra segunda partida Deixa o likezinho maroto Se inscreve no canal Ativa o sininho E já comenta aí Se você gosta de jogar Com o Gohanzinho Caraca mano Que morro Então vamos lá Agora esperando aí Mais uma partida Cara Te falar que essa partida aí No início eu pensei Que eu ia perder né mano Vocês viram que eu estava Um pouco nervoso Aí não estava me adaptando Muito ao estilo de jogo Do moleque E agora eu consegui me adaptar No meio da partida Consegui ver Mais ou menos Como é que ele jogava E aí deu bom Aí deu bom O Gohanzinho começou a me tar E já era mano Entendeu Esse Gohanzinho Ele não é forte Eu falo pra vocês Ele não é forte Mas dá pra brincar com ele Entendeu Dá pra dar uma brincada Vamos lá Ver a próxima partida aí agora No PVP Do Dragon Ball Legends Tomara que Venha algum personagem Muito forte azul Opa Tá carregando aqui Então deve ser um personagem Que eu não tenho Não Na verdade eu tenho É o Cell Não Não tenho não O Cell Novo Não tem o Cell Novo Ainda não peguei ele Não no evento Ele tava 59 É uma equipe aí De Androids A gente não tem vermelho Pra encontrar esse Cell Caramba Vamos lá Eu vou assim mesmo Eu vou assim Vou com o Cell agora também Cell LF Ele tem 300 GG Tem mais que eu 280 Então tá bom Olha Ele foi com a 21 Ele foi com o Cell LF E o Cell Free to Play Vamos ver se esse Cell Free to Play É bom também Ainda não testei ele Ele seria bom Na minha Regenerator aqui Talvez pro lugar do Piccolo Mas Eu gosto muito do Piccolo Eu gosto muito do Piccolo Zen K LF Mas ele pode receber Um buffzinho do Piccolo Então talvez eu pegue esse Cell Pra ver se ele tá brabo Comenta aí se esse Cell tá bom O Cell Free to Play Que aí eu vou Fazer um eventinho dele Maroto E ir pra cima Beleza? Então vamos lá RIGZ Vamos lá Gohanzinho Gohan Esperto Calma aí que meu Cell tá aqui Meu Cell tá aqui O couve dele é De blast né Beleza Chega Acabou Acabou a brincadeira Cara Acabou a brincadeira já Porra aí não Calma aí meu garoto Caraca Ele é rápido Ele é rápido O moleque é rápido Ele é ratão Ele é ratão mano Já era Não pode dar ruim pra nós Calma aí Ele tá sem Ki Com Poma Show Trocar aqui pro Gordozinho Porque a gente quer testar ele mesmo Eu ia até trocar pro Cell Mas eu falei Ah não Vamos de Gohanzinho mesmo Que dizer Uma blastzinha aí Maroto Cara uma coisa que eu percebi Acho que Gohan quando toma Porrada Ele perde a faixa Vamos ver Ó Tipo assim Quando ele toma Special Move Talvez Ele perde a faixa Não sei se aconteceu isso Na primeira partida Acho que ele perde Que dizer Pulou Não Toma Hum O céu dele aí Hum Esperto demais Que dizer Gohan Calma Aguenta Gohan Tem que aguentar Isso aí meu garoto Aguenta Pegamos Pegamos nada Nossa Já era Já era Voltou Tá pensando que ele vai perder assim Não vai perder não Ele volta Ele volta Chorou Já era Gohanzinho Chorou Já era O Gohanzinho Chorou Já era É isso aí Toma Blast Vai Piccolo Que dizer Piccolo Puta Que pariu Calma Vamos lá Mano Tem que ganhar Essa partida Acho que veio Não pulou Tomou Foda-se É agora Que dizer Piccolo Manda RR logo Pra não ter problema Pô Tô com dois Cinquentola aqui Eu acho Que ele vai pensar Que eu vou mandar Cinquentola Eu acho Vamos ver Ah Tá bom Ele pensou Que ia mandar Strike Então suave Que dizer Já foi O céu dele Beleza Perfeito Nossa Que sorte Nossa Nossa Não foi sorte Não Perdemos Na social Gohanzinho Respeita O Gohanzinho Respeita O Gohanzinho Vamos lá Gohan Filha Da mãe Nossa Sem esquiva Ferrou Ferrou Entra aí Piccolo É Piccolo e Gohan Sempre Um ajudando o outro Respeita Show É O céu dele Vai ter que mandar O RR Porque senão Ele não ganha Não Nossa Dei mole Vai ter que mandar Falei Cara Tem que tirar Strike Strike Vamos de strike Vamos de strike Aqui Que eu acho Que vai ser Ah Fizei Não Esperava Verde Beleza Beleza Isso aí Meu garoto Isso aí Meu garoto Vamos Já era Não dá Não tinha muito o que fazer Eu tava sem quiso Sem nada Sem Sem esquiva Então perdemos aí Perdemos Uma partida Uma vitória E uma derrota Beleza Uma vitória E uma derrota Bom mano Jogou bem Vou dar até like Aqui pra ele Falando que ele é o número 1 E agora vamos Para a partida decisiva Que é a número 3 Partida final Então Vamos lá Vamos lá Ver se a gente consegue Vencer Essa partida decisiva Aí mano Como eu falei pra vocês Não ligo de perder E não ligo de ganhar Então vai tá no vídeo Vai tá tudo no vídeo Aqui comigo é assim Vamos lá Ver se a gente Consegue pelo menos Sair com mais vitórias Do que derrota Nesse vídeo Porque vai Porra Dá uma moralzinha Uma vitória Uma vitóriazinha Pra gente finalizar Com duas vitórias Vem um Vem alguém Que não seja muito forte Vem alguém Que não seja muito forte Vamos ver aí Carregando aqui Pra ver qual vai ser O adversário da gente Lembrando pra você Deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Custa nada É de graça Então ajuda a nós aí E vamos ver agora Goku Mui Beleza Goku Mui Eu acho que ele vai De Goku Mui De Vegeta E Goku e Vegeta É Ele vai assim Ele vai assim Não acho não Tenho certeza Tenho certeza sobre isso Vamos lá A equipe dele É uma equipe de filmes E com Goku Mui De líder É basicamente isso É uma equipe de filmes Mas tem o Vedito Blue ali É Aparece mais filmes A equipe dele Com o Tapion ali Ele foi de Tapion Goku Mui E Goku e Vegeta Beleza Já se fudemos Porque a gente começou De Gohanzinho Já se ferramos A vantagem de coisa Já está ferrada Vamos lá Vamos lá Vamos ver se dá Para a gente ganhar De ele aí E finalizar o vídeo Bonito Finalizar o vídeo Bonito Vamos lá Gohanzinho Faixa da sorte Começamos bonito Começamos bonito Vai Pico Porra Começou errado Não Agora foi Agora deu bom Olha esse dano Olha esse dano Porra Olha não Olha não Olha não Que não teve muito dano Toma Toma de novo Pula pro lado Isso aí Pulou Tomou Pula Tomou Aqui É a regra Calma aí Isso Céu Isso aí Isso aí Dá aquela brincada Com ele Não Aí também não Céu Deu mole Agora Goku Mui Se ferrou um pouquinho Vamos ver o que ele vai fazer Trocar aqui Nossa Dava pra me ter esquivado Caramba Beleza Gohan Gohan Vai Gohan Isso Já levou muito É o Gohanzinho Respeita Esquivei Vou ganhar mais uma esquiva Vou ganhar mais uma esquiva Acho que ele saiu Eu acho que ele saiu Ele peidou Ele peidou Olha lá A conexão foi interrompida O que? Qual é a amarela? Por que eu perdi? Oxi Meu Wi-Fi Tá aqui de boa Qual é, mano? Comenta aí o que aconteceu Se já aconteceu isso com vocês, mano Caraca Eu tava ganhando Suave na nave O Wi-Fi não caiu nem nada Caramba, mano Comenta aí o que é isso que aconteceu, mano E é isso Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E é isso, mano Valeu